Oi, eu sou Natália da Mata, professora de Sociologia do Instituto Federal de Pernambuco e coordenadora do Núcleo de Gênero e Diversidade aqui do campus Belo Jardim. Eu sou pessoa LGBT, sou militante, eu acredito que a vida das pessoas LGBT já é um modo de ser político, já é um modo de ser resiliente, porque desde criança a gente precisa ter compreensão que estar no mundo é muitas vezes também receber violências. Aqui em Belo Jardim a gente vive um contexto de machismo e do patriarcado muito marcado e a gente vive um momento na sociedade contemporânea no qual as violências estão muito salientes e as pessoas acreditam muitas vezes equivocadamente que a violência é uma resposta, uma solução para os seus problemas. Eu penso que a gente precisa mostrar fortemente que é possível fazer um outro tipo de acolhimento das pessoas, um acolhimento que não é pela violência, sabe, uma recepção que é muito mais pela compreensão de que as diferenças e os diferentes eles precisam existir, eles existem, eles precisam coexistir de uma maneira respeitosa e democrática. Assim que o núcleo eclodiu, eu gosto dessa palavra, né, porque ele explodiu mesmo aqui dentro, trouxe uma vazão, mostrou a necessidade, o quanto que uma série de afetos estavam represados, estavam oprimidos por uma longa história da instituição. Então a produção científica que pensa democraticamente é aquela que pauta uma política de inclusão e é por isso que o meu lugar preferido no IFPE é o núcleo de gênero e diversidade. Destruindo os muros da escola e reconstruindo uma escola que é aberta para essa vazão que as diferenças trazem, né. Então, estudantes, a população LGBT de uma maneira geral aqui em Belo Jardim se sente mais fortalecida, acolhida, se sente representada, se sente participante. Desde os técnicos administrativos, os servidores de uma maneira geral, os professores, né, estarão na sua lida cotidiana conversando, convivendo e tendo que saber lidar com essas diferenças. Isso eu considero uma maneira responsável de estar no mundo. A luta contra a LGBTfobia é uma luta infinita, né, uma luta que precisa operar no nosso cotidiano de uma maneira forte. Quando eu digo nosso cotidiano, é o cotidiano das pessoas LGBT, mas das pessoas também que entendem que as diferenças elas precisam coexistir. O primeiro caminho para combater a LGBTfobia é falar, discursar e ter essa temática como um norte de conhecimento mesmo, de produção de conhecimento, né. Dentro de uma história, dentro de uma perspectiva de sociedade, onde ela é reprodutora das violências, as pessoas muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer o diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa pelo lado científico das coisas, né. E o Instituto Federal, ele abre portas para a gente pensar a ciência, pensar os modos de produção do conhecimento, pensar o desenvolvimento de tecnologias, né. É garantir também espaço de conhecimento e de formação continuada para os profissionais da instituição, não somente de atendimento aos estudantes. Eu sinto que eu sou IFPE quando ciência e política caminham juntas para esse tipo de desenvolvimento de sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto